Fala meus cachorreiros, eu tava saindo de casa e eu voltei correndo depois que eu recebi essa notícia, se liga só. Gente, o meu nome é Rafa Leixo, sou adestrador comportamentalista, idealizador do Manual do Cão Ideal e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso que não para de acontecer. Por mais que já tenha leis, que já tenha projetos, que já tenha pessoas atrás disso, isso não para. E quanto mais a gente divulgar, mais a gente espalhar essa mensagem, mais nós teremos chances de acabar com esse tipo de pessoa. Pessoa essa que cria sem amor próprio e sem amor aos animais. Cria por criar, cria por dinheiro. Faz uma criação suja em um local nojento e leva esses cães a passarem por coisas péssimas. Rolou uma denúncia a um local em São José do Rio Preto, onde 66 cães da raça Shih Tzu estavam vivendo sobre uma coisa nojenta. Um lugar sujo, um lugar fedido, com muito, muito, muito maus tratos. De pessoas que simplesmente pensam em lucrar. Exatamente. Elas criam, 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 procriam, reproduzem, reproduzem, reproduzem e vendem esses cães a preço de banana. Devem cruzar cachorro doente com outro cão que está saudável. E aí cada vez mais a gente tem cachorros com problemas. Se você pensa em ter um cachorro de raça, pesquise sempre, muito antes, o canil. Pesquise sempre se aquele local é um local que tenha outros cães. Uma das coisas que eu falo bastante é o seguinte. Você tem que ir nesse local, visitar, conhecer a pessoa. Por quê? Geralmente essas pessoas que fazem esses tipos de criações, elas não deixam você ir na casa dela. Por quê? Na casa dela está aquela nojeira. Está aqueles cachorros tudo lá jogado, cheio de cocô, cheio de xixi. Aqueles cachorros, cara, péssimo. Então você precisa ir no local, conhecer a pessoa, conhecer o pai do seu cachorro, a mãe do seu futuro cachorro. Conhecer os avós, geralmente cães que trabalham de forma honesta, que fazem uma criação por amor, que fazem uma criação não pensando no lucro. Essas pessoas elas têm os cães dentro das suas casas, esses cães dormem dentro de casa, esses cães velhinhos estão lá dentro da casa delas. Por quê? As outras pessoas que criam por criar, o que elas fazem? Elas criam, usam e abusam das fêmeas, dos machos, cruzam irmão com primo, com avô, com tio. Faz aquela salada toda. É, exatamente. Faz aquilo tudo de errado que não pode ser feito e acaba com o perfil, com o padrão e só gerando cães problemáticos. Por quê? Visando dinheiro, visando grana. Então muito cuidado com isso. Eu vou deixar aqui embaixo um link onde eu falo sobre isso, onde eu abro mais o jogo sobre isso, abro mais as cartas sobre esse tipo de criação, adoção, compra. E aqui embaixo, lá na descrição desse vídeo, vai ter um link falando sobre isso, tá? Então, essa mulher ela vai ser autuada, se tudo der certo, com uma baita multa de quase 200 mil reais. E tomara que esses 66 cães possam ser doados a famílias que tenham noção, né? Primeira coisa de tudo é ter a noção de que vai ter um cachorro em casa e de que possam dar uma melhor qualidade de vida pra esses cães. Mais um caso, mais um caso de maus tratos ligado à criação. Isso tem que acabar. Enquanto a lei não pega firme, não estiver lá correndo atrás dessas pessoas, isso não vai acabar nunca. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente espalhar vídeos e conteúdos como esse, menos essas pessoas vão conseguir perpetuar ou então crescer ou então divulgar, usar e abusar desses cães. Coitado deles. Então, eu conto com vocês aqui embaixo pra vocês curtirem, compartilharem, fazerem de tudo pra que essa mensagem seja o máximo possível espalhada pra que a gente possa acabar com esse tipo de criação, com esse tipo de pessoa que faz isso com esses cães. Comenta aqui embaixo, nesse vídeo, qual a sua ideia, o que você acha que a gente pode fazer, como que a gente pode divulgar esse tipo de matéria, esse tipo de vídeo, como que a gente pode espalhar mais esse conteúdo aqui pra que mais pessoas denunciem. Se você sabe como denunciar na sua região, comenta aqui embaixo, deixa um número de telefone e deixa tudo pra que a gente possa, o quanto mais, aumentar esse número de pessoas denunciando maus tratos. Eu fico por aqui e a gente se vê então num próximo vídeo.